Música Diretor-geral, Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, Asilino Manuel Branco, até tem, e a eleição parlamentar, Tinan Ney, jornalista, Timorão, neve serviço e a média privada, que o público, obrigado, tem que exercer, serem direitos e ideias no município, baseia no cartão eleitoral. O restitimento do balão, o que implementa, o centro de votação paralelo, o usado centro de votação paralelo, a eleição acomoda as jornalistas, e o mecanismo de eleição, cada eleição, ele não é a lei, e a altura é a eleição presidencial, mas ele implementa, ele implementa centro de votação paralelo. Mas bem, a eleição parlamentar propõe a eleição, implementa centro de votação paralelo, mas bem, mas bem, estamos mais baixando, alteração de lei na BMA, que é tanto, e todos os presidentes. Também não é, está a lei de competência, está a lei de fundamento legal ruma, a tu busca mecanismos, que medida ruma, a tu beleza acomoda, preocupação no ser na BMA, porque está na ação técnica, que está na direcção técnica, e a ela, lá logo, até a lei no nosso decreto de governo, a não ser, na sua excelência, presidente da república, por muitas, quinta alteração, lhe e a eleição parlamentar, a eleição parlamentar, a eleição, a lei de深ro delosial, responde Ruma, preocupação, et no reingraduado, a eleição deficiente, e o gênero, preocupação, ewedência para a eleição, a 문ском, concentra que a eleição presidenta paralela, foi oportunidade, e a fizetta política, e a nossa diminuição, de tempo de votação na BNR, foi o tempo para os jornalistas de votação na BNR, mas bem, a lei existente é uma aqui, desculpa, mas os jornalistas de votação na BNR, tanto RTTLP, tanto TATOLI, MEDAS de votação na BNR, tem que votar para votar na BNR, e esta é a lei, nós estamos na decisão, e esta é a política, esta é a lei. MEDAS de votação na BNR, tem que votar na BNR, tem que votar na BNR, tem que votar na BNR, amém.